Olá minha gente, todos os meus amigos, meus seguidores do meu canal, PAS Paulo, e os meus familiares, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo, desejo a todos um feliz ano novo, que seja repleto de alegrias, realizações boas, muita saúde, principalmente saúde, muita harmonia entre as pessoas, vamos plantar mais coisas boas, mais amor, então gente, esse é o meu recado que eu deixo a todas as pessoas.